Pessoal, vamos dizer que então é a nossa quarta aula da série da plataforma Rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 141, a gente concluiu ela e agora a gente vai começar a partir da peça 140, tá bem? Então antes disso, eu já estou com o nosso projeto aberto aqui e eu vou vir aqui, eu vou pesquisar para ver qual é a peça 140. Vamos ver aqui, já sei qual é ela aqui, eu vou mostrar para vocês. A peça 140, pessoal, ela é essa peça aqui, ó. Não, essa aqui é a 015. Espera aí que eu achei que era uma peça, na verdade é outra. Deixa eu voltar aqui para ver novamente. Aqui, ó, é essa aqui, tá, ok, achei ela aqui. Ela é essa peça aqui, ela vai aqui, vou colocar uma em azul para vocês verem. Aqui está, ó. Essa peça aqui em azul, ó, é a peça 140, tá? Então tem duas unidades dela em cada braço aqui. Então tem duas aqui, duas aqui, duas aqui. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Na hora que a gente vai fazer as montagens, aqui está, ó. E a gente vai fazê-la aqui depois das montagens e ela vai soldar daqui, ó. Tá bom? Então essa aqui é a peça 140. Bom, deixa eu ver aqui, ó, qual é a nossa vista isométrica. Então como ela é uma peça que ela está, ela está na diagonal aqui, eu vou fazer com que a vista isométrica dela seja essa vista aqui. Deixa eu abrir ela. Fazer com que seja essa vista aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui, ó. É, aqui eu não vou conseguir, mas eu vou fazer ela ser assim, ó. Eu não vou colocar uma vista isométrica, conforme eu falei para vocês nas aulas anteriores aqui. Não tem por que a gente fazer uma vista isométrica de uma peça na diagonal, tá? Então a gente faz dessa forma aqui, ó. Então eu não vou fazer ela assim, né? Mas ela vai ser uma... Espera aí, deixa eu fechar aqui que eu abri sem querer. Eu vou fazer ela dessa forma aqui, ó. Tá? Essa aqui vai ser a vista isométrica. Então para isso, vamos aqui em novo. Venho no só olho de olho com vocês em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Peguem aqui, ó, o plano frontal, ó. Selecionem ele e venham aqui, selecionem ele com o botão esquerdo e venham aqui, ó, em esboço. E agora vamos medir a nossa peça aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou fazer um esboço aqui, ó. Pegue aqui a ferramenta na aba esboço, ó. Pegue a ferramenta linha, ó. Deem um clique nela. Então deem um clique aqui. Outro aqui. Aqui. Deixa eu lembrar como é que ela é. Tá. Vamos direto aqui. Daí vocês veem aqui, ó. Um clique aqui. E um clique aqui. Pressionem ESC. Vamos lá. Agora eu vou medir ela aqui, ó. Então vira aqui em avaliar. Medida. A distância daqui até aqui. A cota Y dela, ó. 200. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente. Vou colocar aqui. 200, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estimar, na verdade, um valor aqui, ó. Pra colocar de largura. Então vou colocar aqui a cota 110. Ele tem 110 de largura. Mas eu vou colocar aqui 140. Vocês já vão entender por quê. Porque depois a gente muda, ó. Colocar aqui 140. E aqui em cima eu vou colocar 60, ó. E agora eu pego e venho aqui, ó. Avaliar medida. Vou colocar os raios, ó. Então aqui tem um raio de 15. Aqui tem um raio de 10. Aqui tem um raio de 15. E aqui tem um raio de 40, ó. Então vamos lá. Venho aqui em esboço. Pegue a ferramenta aqui, ó. Esboçar filete. Selecionei ela. Coloquem aqui 15. E deem Enter. Então selecionei aqui. E aqui. Ok. Agora coloquem 10 aqui, ó. E deem Enter. Ok aqui. E agora ponham... Não, peraí. Coloquem 10. E deem Enter. Ok. Daí ele ficou lá, ó. Agora coloquem aqui 40. Então vou selecionar aqui. Ok e ok. Com os raios colocados agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui. E vou medir quanto tem que ficar essa linha aqui, ó. 18.81. Essa linha aqui tem que ficar com 18.81. Então vou vir aqui. Esboço, dimensão inteligente. Eu excluo essa cota de 60 aqui, ó. Botão direito, excluir, dimensão inteligente. Aí eu seleciono essa linha aqui. Eu vou colocar 18.81. Perfeito, ó. Pressiono o ESP para cancelar a ferramenta. E eu venho aqui, ó. E eu vou medir agora quanto tem essa de baixo, ó. 60. Então vamos lá. Eu venho aqui, botão direito em cima dessa cota, ó. Botão direito, excluir. Esboço, dimensão inteligente. Vou selecionar essa linha aqui. Vou colocar 60. E pronto, pessoal. Agora eu venho aqui, ó. Pressionei a tecla ESC. Sempre quando eu cancelo um recurso aqui no Solidworks, eu pressiono a tecla ESC, tá? Então agora eu vou pegar aqui a ferramenta Círculo, ó. E vou dar um clique aqui, ó. E vou pressionar ESC. Deixa eu ver se esse... Eu não sei agora. Deixa eu ver aqui se essa furação, ela tá na mesma altura ali da outra. Deixa eu ver. Aqui tem 40. Bom, deixa eu ver aqui, ó. 75. Então peguem, pessoal, esse círculo aqui, ó. E arrastem ele pra esse ponto aqui, ó. Estão vendo? Arrastem ele aqui pra cima, que ele vai ficar com a relação de coincidente ali. Então eu peguei esse ponto. Agora eu não consegui arrastar mais, ó. Mas eu arrastei aquele ponto central ali do círculo e rasguei ele e larguei ele aqui em cima. Então agora esboço, dimensão inteligente. Vamos ver se ele tem 40 aqui, ó. 40, ó. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Daqui até aqui, 75, ó. Então ele fica bem centralizado aqui, concêntrico, né? Com esse raio aqui, ó. Deixa eu ver agora quanto tem aqui. Diâmetro de 31. Então vamos colocar aqui. Esboço, dimensão inteligente. 31. Pronto. Tá desenhada nossa peça. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou ver qual a largura dela, ó. Ela é uma chapa de 5 barra 16 polegadas. De espessura. Que é uma chapa de 7,94 milímetros, ó. E aí eu venho aqui. Orientação de vista. Está isométrica. Chapa metálica. Flange baseava. 7,94. E vou dar Enter, ó. Ok. Eu posso vir aqui em material. Botão direito. A Easy 1020. Deixa eu ver qual é o RGB aqui da nossa peça. Ok. Vamos vir aqui em básico, ó. É 255, 113, 32. Então vamos lá. Botão direito aqui em cima de peça 1. Vem aqui em aparência. Peça 1. 255, 113, 32. E dê em Enter. Pronto. Então fechem aqui. Está pronta a nossa peça. Na verdade não salvei ela, né. Vamos salvar aqui, ó. Venham na área de trabalho. Na nossa pasta. PMPR. Selecionem aqui a 141. Só para a gente pegar o código dela. E coloquem aqui 140. E vamos dar Enter, ó. Podem salvar. E vamos fechar aqui, ó. Fechar. E pronto. Mais uma peça concluída aqui. Bom, fizemos a 140. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou colocar aqui, ó. A 139. Aqui está ela. Deixa eu isolar ela aqui. E agora eu saio de isolar. E aqui está ela. Essa aqui, pessoal, é a 139. Ela é uma peça. Vou abrir aqui a montagem dela para vocês verem. Ela vai soldar daqui, ó. Estão vendo aqui? Ela vai soldar daqui, ó. Nessa chapa dobrada. Então, aqui ela tem... Aqui não está aparecendo, mas ela tem uma rosca que vai aqui, porque vai uma graxeira aqui para lubrificar. O diâmetro dessa rosca aqui é 6.8. 6.8 é para uma rosca M8. Então, para eu fazer uma rosca M8, um furo para um parafuso M8, para uma graxeira M8, eu tenho que fazer um furo com uma broca de 6.8 milímetros de diâmetro e daí depois eu passo a ferramenta macho ali e faço a rosca ali para colocar o parafuso. Então, é dessa forma. Isso aqui, pessoal, Andréu, como é que tu sabe, por exemplo... Às vezes as pessoas me perguntam, Andréu, como é que tu sabe qual o diâmetro de um furo para colocar uma rosca, para fazer uma rosca ali para colocar um parafuso? Isso tudo é tabelado, pessoal. Eu, como tenho muita experiência, eu já sei de cabeça, basicamente. Então, por exemplo, uma rosca M6, o diâmetro do furo, que tem que ser, é 5 milímetros. Então, um furo de uma broca com um diâmetro de 5 milímetros, depois passo a ferramenta macho e faço a rosca ali. O que acontece é que o diâmetro do furo é sempre a bitola do parafuso menos o passo dele. Então, uma rosca M6, por exemplo, qual é o passo de uma rosca M6? O que é o passo de um parafuso? É a cada volta dele, quanto ele vai andar. Ou seja, é a distância da crista ali do filete, digamos assim, do parafuso. Então, o parafuso é assim, né? Ele é assim, se eu olhar de lado, ele é assim que tem o filete de arroz. Então, a distância de um filete até o outro é o passo dele. Então, numa rosca M6, por exemplo, o passo de uma rosca M6, uma rosca normal, tá? Estou falando rosca normal, porque tem rosca fina, rosca normal e a rosca grossa que a gente fala. Então, estou falando de uma rosca normal, que é o padrão. Uma rosca normal, M6, o passo dela é 1 milímetro. Então, o que acontece é que, para eu fazer uma rosca M6, eu faço um furo com uma broca de 5 milímetros e faço a rosca ali. Por exemplo, uma rosca M8, qual é o passo de uma rosca M8? É 1.2 milímetros. Então, se eu pegar, para fazer uma rosca M8 num furo, eu tenho que furar com 6.8 milímetros de diâmetro. Então, eu pego uma broca de 6.8 milímetros, furo e depois passo a ferramenta macho ali e faço a rosca. E o passo de uma rosca M8 é 1.2 milímetros. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, 6.8, 8 milímetros, aliás, que é o diâmetro da rosca M8, menos 6.8 vai dar 1.2, que vai dar o passo. Uma rosca M10, qual é o diâmetro do furo? 8,5. 8,5 milímetros, tem que fazer um furo com 8,5 milímetros, passar a ferramenta macho e faço a rosca ali. E qual é o passo de uma rosca M10? É 10 milímetros, que é o diâmetro, menos o furo ali, que é 8,5, vai ficar 1,5 milímetro. Então, 1,5 milímetro é o passo de uma rosca M10. Uma rosca M12, 1.75 é o passo dela. Então, qual tem que ser o diâmetro do furo? 10,25. Uma rosca M14, por exemplo, que não é uma rosca tão comum, qual é o passo dela? 2 milímetros. Então, o furo lá com uma broca de 12 milímetros de diâmetro e passo a ferramenta macho lá e o passo dela fica 2 milímetros. Uma rosca M16, por exemplo, também é 2 milímetros. Então, eu faço com um furo com uma broca de 14 e passo ela ali. Uma rosca M20, o passo dela é 2,5 milímetros. Então, a cada volta dela, girada do parafuso, ele anda 2,5 milímetros. Então, se o passo de uma rosca M20 é 2,5 milímetros, o diâmetro do furo para fazer uma rosca M20 tem que ser os 20 milímetros do diâmetro menos 2,5 milímetros do passo, que vai dar 17,5 milímetros o diâmetro do furo para fazer uma rosca. Então, isso tudo é tabelado, pessoal. Depois que vocês pesquisem na internet aí, coloquem assim, tabela de furação rosca Métrica. Coloquem assim no Google que vai aparecer várias tabelas para vocês aí. Tá bom? Isso tudo é tabelado, tá? Mas eu, como eu tenho muita experiência, já meio que decorei isso, entenderam? Porque a gente tem muita experiência e são os parafusos mais utilizados. Aí são M6, M8, M10, M12, M16, M20. São os mais utilizados esses parafusos. É claro, quando a gente vai para uma mecânica menor, digamos assim, mais precisa, a gente usa na odontologia, por exemplo. A gente usa parafusos lá na casa do M2, por exemplo. Uns parafusos assim, entendeu? Então, porque é uma coisa muito... É uma mecânica mais fina, digamos assim. Entenderam? E tem uma mecânica mais bruta daí, que a gente utiliza parafuso M30, M36, M40. E daí vai para frente, tá? Então, olha só. Essa peça que a gente vai fazer agora é essa peça aqui, a 139, tá bom? Então, só abrir aqui para mostrar para vocês. E o que eu estava falando ali, vai uma rosca ali, porque vai uma graxeira, pessoal, aqui. O que é essa graxeira? Essa graxeira, ela serve... Se eu fizer um corte aqui, vou fazer um corte e mostrar para vocês. Mas depois, nas montagens, a gente vai abordar tudo isso aqui. Mas eu já gosto de ir falando com vocês, tá? Então, assim, ó. Aqui dentro, ó. Tem uma bucha. Eu coloquei... Nesse caso aqui, como não é uma bucha que vai sofrer grandes forças, assim, eu coloquei uma bucha de nylon aqui, ó. Essa peça aqui é uma bucha de nylon. Então, como isso aqui só vai fazer esse movimento aqui, eu coloquei uma bucha de nylon ali. Mas poderia ser uma bucha de bronze, tá? Poderia ser também. Mas eu coloquei de nylon aqui, tá bom? Então, aqui, como vai ter o furo aqui, isso aqui vai encher de graxa, pessoal, tá? Eu venho com uma bomba. Uma bomba que a gente fala de graxa. A gente chega aqui, espeta ela na graxeira, bombeia ela e a gente joga graxa aqui para dentro. Para lubrificar isso aqui. Então, de tempos em tempos, a gente lubrifica isso aqui. Entenderam? A gente vem aqui, coloca a graxa aqui. Tá? Então, é por isso que tem esse furo aqui, ó. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui na vista certinho. A vista isométrica dessa nossa peça aqui, ó. Aqui está ela. Bom, eu não vou fazer uma vista assim na diagonal. Então, a gente pode fazer essa vista aqui, ó. Ó, essa vista aqui, ó. Exatamente assim, ó. Então, eu vou vir aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Eu vou pegar aqui o plano direito, eu vou selecionar ele com o botão esquerdo. Vou vir aqui em esboço, ó. Vou pegar aqui a ferramenta círculo, ó. E na origem, vou dar um clique aqui com o botão esquerdo. Outro aqui. Outro clique na origem com o botão esquerdo. Outro aqui. E vou pressionar ESC. Agora eu vou vir aqui e vou medir, ó. Avaliar, medida. Qual é o diâmetro aqui? 58. Qual é o diâmetro aqui? 42. Qual é o comprimento? 80. Então, vamos lá. Esboço, dimensão inteligente. Aqui. 58. 42. Esse aqui. Agora eu venho aqui em recursos, ressalto, base. Ao invés de colocar aqui, ó, na direção 1, eu vou colocar... Ao invés de deixar cego, eu vou colocar plano médio, ó. E vou colocar aqui no tamanho, 80, ó. E vou dar ok. Então, deixa eu só me certificar ali das medidas, se era isso mesmo. Então, o diâmetro aqui 58, 42 e 80. 58, 42 e 80. Então, botão direito e material, a Easy 1020. Só que antes disso, tá faltando eu fazer a furação ali. É uma furação no centro ali, ó. Então, aqui está ela. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a ferramenta... O plano superior, eu vou selecionar ele, vou vir em esboço, ó. Vou vir aqui e pegar a ferramenta círculo, ó. E na origem aqui, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Vou girar aqui, dimensão inteligente, vou colocar um diâmetro de 6,8. Recursos, corte extrudado, vou pôr aqui, ó, passante. Vou dar ok. Então, orientação de vista, isométrica, ó. Perfeito ali, ó. Agora eu posso vir aqui em inserir, anotações, representação de rosca. Isso aqui, pessoal, ó, é uma ferramenta muito legal do SolidWorks, que é a representação de rosca. Então, não precisa a gente fazer uma rosca aqui com os filetes, tudo certinho. Claro que tem esse recurso também. Tem aqui, ó, inserir, recursos, rosca. Aqui, ó, rosca. Só que acontece, quando a gente usa esse recurso rosca, como ele cria muita aresta ali, ele pesa no nosso computador aqui. Ele exige muito da parte gráfica do nosso computador aqui, da placa de vídeo, quem tiver. Porque é muita aresta. Então, assim, quanto menos arestas vocês exibirem aqui no SolidWorks, melhor, pessoal. Tá? Então, por isso que quando eu faço, quando eu mostro a minha montagem ali, eu oculto as arestas. Eu venho aqui nessa opção, ó, e eu trabalho com ela assim, ó, o modo sombreado. Porque vocês podem testar depois, quando a gente começar a fazer as montagens, que quando a gente trabalha nesse modo aqui, ó, sombreado com arestas, e no modo sombreado, no modo sombreado aqui, ó, sem as arestas, fica muito mais fácil pra gente mexer aqui no nosso projeto. Porque pesa menos, é menos coisa, é menos não, né? É menos coisa pra o computador aqui processar, é menos aresta pra ele processar. Visualizar na visualização aqui. Eu até tenho uma série aqui, bem curtinha aqui no canal, que se chama Fazendo Mais Com Menos. Depois dêem uma olhada nessa série aí. Ela é bem interessante, porque tem um vídeo dela lá que eu falo do modo sombreado. E eu tenho um vídeo em específico aqui no canal também, sobre o modo sombreado. Então pesquisem aqui, depois que vocês concluírem essa aula aqui, pesquise aqui no YouTube, assim, ó, modo sombreado. Andreu, Andreu Medinja. Vocês vão encontrar um vídeo meu onde eu falo sobre o modo sombreado, vocês vão ver a diferença que é trabalhar com ele, tá bom? Então, olha só, a gente vai colocar aqui a representação de rosca, que é só uma representação que o Solidworks coloca aqui. E o legal é quando a gente usa a representação de rosca, além de não pesar tanto aqui no computador, depois, quando a gente for fazer o detalhamento do nosso projeto, né, quando, se esse projeto aqui fosse detalhado, não vai ser esse caso aqui, mas se ele fosse um projeto detalhado, nas folhas de desenho 2D, ele sai com a simbologia de rosca lá. Então é muito legal, tá bom? Então, abrindo um parênteses aqui pra vocês, pessoal, já que eu tô falando sobre detalhamento, isso é uma coisa que eu ensino muito a fundo, pessoal, dentro do meu treinamento, do meu curso, que é o Método Medinger. Então, pra quem não sabe, eu tenho um treinamento, um curso chamado Método Medinger, onde nele eu ensino toda a parte de pensamento pra vocês projetarem, que é você sentar na frente do computador, criar a solução pra um projeto, e depois eu ensino também, lá dentro do treinamento, toda a parte de desenvolvimento no Solidworks. que eu ensino modelagem, montagem, simulação no Solidworks Simulation, aplicando cargas aqui e tudo mais, e detalhamento. Então, tudo isso, pessoal, eu ensino dentro do Método Medinger. Então, lá é muito legal, porque eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, ele tem até nome lá dentro, eu aplico a minha metodologia, crio a solução pra o projeto, e depois modelo, monto, simulo e detalho esse projeto. Então, no final do treinamento, lá, você sai com todas as folhas de desenho do projeto que é abordado lá dentro. Inclusive, é um projeto inovador que não existe no Brasil, é um projeto muito legal, e eu abordo lá dentro ele. E aí, no final do treinamento, você sai lá com todas as folhas de desenho que vocês mesmos criaram comigo lá. Tá bom? Então, é muito legal. E o Método Medinger, pessoal, ele não fica toda hora aberto. Você não consegue entrar nele a qualquer momento. Eu abro pouquíssimas turmas dele ao longo do ano. Então, se você tem interesse em entrar em uma futura turma, vem aqui embaixo desse vídeo, na descrição, clica no link que tem aqui do Método Medinger, você vai cair em uma página, nessa página lá, coloca teu e-mail que você vai estar automaticamente pré-cadastrado. E daí, quando eu for abrir a turma, você vai ser notificado da abertura dela. Tá bem? Então, quem tem interesse futuramente em entrar no Método Medinger, clica no link aqui, se pré-cadastra e quando eu for abrir a turma lá, você vai ser notificado. Lembrando que valores e todas as informações do curso, eu dou quando eu abro ele lá. Então, pessoal, olha só, vamos colocar a representação aqui. Venham aqui inserir anotações, representação de rosca. Então, é bem simples aqui para colocar a representação. Aqui vocês vão dizer uma aresta, arestas circulares. Selecionem essa aresta aqui. E o tamanho, coloquem aqui M8. Roscas usinadas até o próximo. Ok. Ele criou ali um símbolozinho, estão vendo? Que é o símbolo que aparece lá no detalhamento. Se fosse detalhado, ao puxar lá, ele aparece símbolo de rosca, conforme a norma técnica, tudo certinho. E aí, se o de vocês não apareceu assim, aqui como o meu, venham aqui com o botão direito em anotações, detalhes, e marquem aqui representação de rosca. E deem ok, que ele vai aparecer ali. Ele mostra uma representação da rosca aqui. Entenderam? Se o de vocês não mostrou, pessoal, deem uma olhada se aqui nos itens ocultos aqui, o de vocês está igual o meu. Está igual assim. Deixa assim. E se não aparecer aqui, pessoal, não deem bola porque é algum bug no SolidWorks. Às vezes, nem o meu aparece aqui. Então, não se apeguem nisso aqui. Tá bom? Então, orientação de vista, isométrica. Venho aqui com o botão direito em peça 2 e venho em colar a aparência. Que ele vai colar o nosso laranja lá. Não precisa nem a gente digitar nada aqui. Então, vou selecionar aqui o plano frontal. Vou vir em exibir. E o plano superior, vou vir em exibir. E pronto. Vamos salvar aqui. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta. PMPR. Vou selecionar aqui a 140, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 139. Pronto. Mais uma peça concluída. Vou salvar e vou fechar. Essa peça aqui, pessoal, é uma peça que vai ser usinada num torno mecânico. Como é que a gente faz? A gente pega isso aqui. Ela é uma peça que... A gente compra uma barra maior que esse diâmetro aqui. Corta ela e usina lá no torno mecânico. É assim que ela funciona. Ou pode comprar um tubo também e usinar, tá? Vou salvar e vou fechar aqui. Então, aqui está ela. Essa aqui é de referência que a gente usou. Vou fechar aqui e não vou salvar. Bom, vamos ver aqui qual é a peça 138. Dependendo se for uma peça simples, a gente faz. Se não for, a gente deixa para a próxima aula. Bom, a gente tem mais três minutos de aula. Dá tempo de fazer ela aqui, ó. Então, a 138, ela é... Deixa eu sair do isolar aqui, ó. Ela é essa peça aqui, ó. Aqui está ela. Vou colocá-la em azul. E aqui está ela. Essa aqui é a peça 138. É uma peça dobrada, pessoal. Tá? Então, aqui está. Vou colocar a orientação de vista aqui. Isométrica. E eu vou abrir ela aqui, ó. Então, tem quatro unidades dela. A vista isométrica dela, eu vou fazer essa vista aqui, ó. Aqui, ó. Essa vista aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Eu vou pegar aqui o plano frontal. Vou selecionar ele com o botão esquerdo. E vou vir aqui em esboço. Vou pegar a ferramenta linha, ó. Então, eu vou dar um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Eu vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL. Manter contra opcionado. Selecionar essa linha. A origem. Contra pressionado. Selecionei essa linha. A origem. Vou colocar aqui, ó. Ponto médio. Ok. Vou pressionar CTRL. Manter contra opcionado. Selecionar essa linha. Essa aqui. Vou colocar igual. Ok. E agora, eu vou medir ela aqui, ó. A largura dela é 80. A altura. Que é o X aqui, ó. No caso. 100. Então, ela tem 80 de largura. Então, esboço. Dimensão inteligente. Aqui tem 80. E aqui tem 100. E agora, vamos ver qual é. Aqui, ó. 100 também, ó. E ela é uma chapa de 4,8 milímetros. Que é uma chapa de 3 barra 16 polegadas. Então, eu vou pegar aqui. Chapa metálica. Flange baseava. Vou colocar aqui 100. Ao invés de cego, vou colocar plano médio. Daí, vai metade pra lá. Metade pra cá, ó. A espessura. 4,8. Vou dar Enter. O raio. Vou colocar 6 milímetros. Raio de dobra. E o fator K, 0,5. E razão, 0,5. E vou dar OK. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em recursos, ó. Filete. E aí, eu vou colocar essa opção aqui, ó. Filete, redondo, interno. Ou, não é interno. É inteiro. Filete, redondo, inteiro. Então, eu vou selecionar essa face aqui. Eu vou selecionar ela com o botão esquerdo. E na sequência, eu já seleciono com o direito. Porque daí, eu troco a caixa de seleção aqui. Lembra que eu falei isso com vocês numa aula passada lá? Então, olha só. Vou selecionar aqui com o botão esquerdo, direito. Ó, trocou pra cá. Então, aqui, mesma coisa. Esquerdo, direito. E aqui, esquerdo, ó. OK. Posso vir aqui, novamente, em filete, ó. Selecionem aqui, ó. Botão esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. E ele dá OK. E agora, eu posso vir aqui, orientação de vista, isométrica. Vou pegar aqui o plano direito. Eu vou selecionar ele com o botão esquerdo. E vou vir aqui em esboço, ó. E agora, eu pego aqui a ferramenta círculo, ó. E aí, eu coloco a seta do mouse, ó. Em cima dessa aresta aqui. Ele vai ficar um pontinho preto aqui, ó. E eu venho aqui, clico aqui. Outro aqui. E vou pressionar ESC. Vamos ver aqui qual é o diâmetro. Diâmetro de 59 milímetros. Também aqui, esboço. Dimensão inteligente. 59. E agora, eu venho aqui em recursos. Corte extrudado. Vou colocar passante ambos. OK. Botão direito no material. A ISI 1020. Vou vir aqui no plano frontal. Vou selecionar ele. Exibir. E o plano direito. Exibir. Porque depois a gente usa eles lá nas nossas montagens. E agora, eu venho aqui na peça 3. Botão direito. Colar a aparência. Ele vai colar no laranja. E eu vou salvar, pessoal. Pronto. Mais uma peça concluída. Eu venho aqui na área de trabalho. Na nossa pasta PM e PR. Vou selecionar 139. Só para eu pegar o código dela. E vou colocar aqui 138. E vou dar Enter. Pronto. Mais uma peça concluída. Essa peça aqui, na prática, como é que ela vai ser feita? Ela vai ser uma chapa cortada no plasma ou no laser. Ela é cortada. Depois, ela vai para uma dobradeira. Que o pessoal vem aqui e dobra ela. Assim. E aí, ela fica nesse formato aqui. Entenderam? Então, é dessa forma aí. Tá? Então, salvem aí. E podem fechar. Eu não lembro se na nossa peça anterior. Vem aqui em abrir. Na área de trabalho. Na nossa pasta. Selecione aqui peça. E abra 139. Tá. A gente exibiu. Eu não lembrava se eu tinha exibido aqui os planos frontal e superior aqui. Aliás, aqui eu posso exibir também o plano direito. Selecionei ele aqui. Venho em exibir. E podem salvar. É isso aí. Tá? Então, pessoal. Bom, a gente concluiu aqui a nossa... Fizemos várias peças do nosso projeto aqui. Então, na próxima aula aí, a gente retorna na peça 137. Tá bom? Então, último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal, pessoal, ativar o sininho, deixem o like de vocês embaixo de todos os vídeos aqui. Isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Tá bom? Uma outra coisa importante também é compartilhem os vídeos com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também o meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir. E tem também o meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.